E aí galera da web, tudo bom com vocês? Eu sou a Amy, bem-vindos ao blog e ao canal Hoje eu Resolvi Mudar E hoje estou aqui com a cara lavadinha, lavadinha, porque eu vim mostrar quais são as bases que eu mais uso Eu tenho seis bases pra mostrar pra vocês, vou utilizar só uma aqui na minha pele E vou aplicar, né, pra eu não ficar com essa cara toda estranha aqui com vocês E já peço desculpa pela minha voz galera, mas é que eu tô meio doentinha Mas eu não queria deixar vocês sem conteúdo e queria muito vir fazer esse vídeo Que é um vídeo muito pedido pra saber quais são as maquiagens que eu utilizo Principalmente se são maquiagens baratinhas Primeiro eu vou falar dessa base aqui da Vult, é a base líquida de efeito mate Essa daqui eu já comprei uns dois tubinhos dela porque eu gosto demais A minha cor é a Beige 3 A minha pele é mista, tá? Ela tem essa região T mais oleosa Principalmente aqui em volta do nariz E mesmo assim ela funciona muito bem A cobertura dela não é uma cobertura super pesada Quando eu não quero errar, sabe? É essa base aqui que eu uso Essa daqui é uma das minhas favoritas, assim, pra eu utilizar assim sempre Eu vou aplicar essa base aqui em vídeo Pra vocês verem o acabamento que ela dá no meu rosto Prontinho, gente Olha como essa base da Vult uniformiza super bem a minha pele Tipo, ela apaga toda a vermelhidão que eu tenho aqui no rosto, no nariz, no queixo Ela apaga isso super bem Eu confesso que eu prefiro sempre passar a base com um pincel de base Que é aquele chatinho, assim Ai, eu não lembro agora o nome dele Acho que é Kabuki Acho que é isso Como vocês podem ver, eu não preciso aplicar pó no rosto Porque ela deixa o rosto bem matezinho Mas sem parecer muito carregado Então eu adoro essa base Uma coisa que eu esqueci de dizer sobre essa base aqui, mate da Vult É que eu acho ela bem, assim, sequinha na pele, sabe? Ela não transfere E eu acho isso muito legal Agora eu vou falar dessa base nova aqui da Vult Que é a base líquida HD de alta cobertura Eu não sou, assim, super fã de bases de alta cobertura Mas até que eu gostei bastante dessa daqui A cor é a R10 E ela ficou ótima também pro meu tom de pele Ela tem um acabamento até que bem legal Ela dá um vício bonito na pele, sabe? Ela não fica mate Mas ela dá uma boa escondida aí nas imperfeições E também não deixa a pele, assim, muito brilhante Ela transfere um pouco Eu não senti ela tão sequinha na pele Então por isso eu não utilizo ela com tanta frequência Mas ela também é muito boa E, gente, essas bases aqui são menos de R$30 Então eu acho que vale super a pena É uma das minhas favoritas com certeza Outra base que eu utilizo bastante É essa daqui em pó da Bare Minerals Essa aqui é a cor Medium Beige número 20 E pra ela fixar na pele eu utilizo o Prime Time também da Bare Minerals Primeiro uma micro gotinha desse aqui, ó Porque ele é tipo um gelzinho Passa o pó por cima, ó A cobertura dessa base Bare Minerals é, assim, muito, muito, muito suave Ela não cobre imperfeição nenhuma Ela só dá uma suavizada na pele Tira um pouco a vermelhidão, né? Dá uma uniformizada E deixa ela com um aspecto aveludado também Essa base aqui eu gosto de usar aqueles dias que eu não quero parecer que tô usando base Essa base aqui da L'Oreal eu comprei recentemente Essa daqui é a cor clara de cobertura natural Na verdade é um BB Cream, né, gente, essa daqui Mas, meu, eu tô adorando isso aqui Esse BB Cream é o Ayoufree Ele tem fator 20 de proteção E, como todo BB Cream, ele hidrata a pele, suaviza Ele é bem fluido, bem aguadinho, ó Deixa eu mostrar pra vocês Só que aí, aos poucos, gente, ele vai secando E ele fica, assim, muito sequinho e muito firme na pele Ele não tem muita cobertura Mas ele deixa um acabamento super bonito De pele natural Parece que quando seca, ele gruda na pele, assim Que eu preciso passar demaquilante Ou passar bastante sabão pra sair Porque, realmente, ele fixa muito bem na pele Eu gosto de usar ele em dias, assim, que eu vou passar ao ar livre Que, de repente, eu vou praticar um esporte Fazer alguma atividade que eu possa transpirar Porque mesmo transpirando, não derrete Então eu achei muito, muito bacana Por isso que eu comprei ele E eu acho que ele tá a menos de 30 reais também Eu comprei em promoção na Netfarma Talvez esteja mais caro em outros lugares Mas em promoção dá pra encontrar por menos de 30 reais também Agora, essa base aqui, ó, da Coloss É uma base nova pra mim Eu tô começando a usar ela agora Essa daqui é a cor número 30 E ela diz que ela é de alta cobertura Também tem efeito mate É de longa duração Só que eu achei que essa base aqui Ela transfere um pouco Eu preciso testar ela um pouco mais Eu confesso pra vocês Mas eu acho que ela transfere um pouco E ela é um pouco mais escura que a minha pele também Também é um acabamento bem natural Assim, ela não é tão mate quanto a da Vult Mas até aqui o acabamento é bonito Só que eu não tô utilizando ela muito Porque eu realmente acho que ela transfere muito Por último, eu vou falar desse F.F. Claire BB Blur da La Roche-Posay Esse daqui veio em alguma glam box pra testar E eu achei ele bem bacana Esse produtinho aqui é tipo um uniformizador da pele Mas é assim, parece que você fez uma maquiagem completa Com apenas um produto Parece que você passa o base e pó também Só que ele transfere bastante, tá? Ele uniformiza a pele muito rápido Eu achei muito bacana isso Ele é muito prático de usar E eu uso esse aqui só pra dar aquela uniformizada bacana na pele Pra não sair de cara lavada E ficar com a cara de fina Galera, essas são as bases que eu uso no dia a dia Eu espero que vocês tenham gostado de saber Lembre-se de me seguir nas outras redes Eu vou deixar passando aqui embaixo As minhas outras redes O Twitter, Facebook, Instagram E o endereço do blog também Porque eu sempre coloco mais informação lá É isso aí, gente Beijinhos da Amy E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí